Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos hoje fazer um pedido ao Pai para que Ele nos conceda a graça que estamos mais precisando, aquela bênção que você está buscando há tanto tempo e que aos olhos humanos parece impossível de se realizar. O Senhor tudo pode e o que achamos impossível Deus pode te entregar e de uma hora para outra a sua vitória pode se cumprir em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então hoje nós vamos entregar os nossos caminhos ao Pai e confiar que o Deus que você serve tem poder e ele não vai te desamparar. Tenha fé e confia que a vitória já é sua em nome de Jesus. Então já coloque aqui nos comentários o seu nome e os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas e profetize com fé no nome de Jesus. Senhor, me conceda esta graça tão desejada e me abençoa em nome de Jesus. Peça com fé e entregue para Deus. Senhor, me concede esta graça tão desejada e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela graça que tanto precisamos. Pai querido, nós devemos tudo o que temos a ti, pois só o Senhor é que tem nos sustentado até hoje. Tudo o que já passamos, meu Deus, todas as lutas e provações que enfrentamos, e que o Senhor nos carregou no colo quando não pudemos andar. Todas as dificuldades e obstáculos do caminho e todos os levantes do inimigo nos fizeram mais fortes e a tua misericórdia nos rena o voo. Ó, Pai querido, vem agora sobre nós e derrama o teu Espírito Santo. Fortalece as nossas fraquezas, traga a tua sabedoria e encha nossa alma com a tua coragem e ousadia, que é isso que nós precisamos para vencer e prosperar. Livra-nos dos homens maus e nos afasta das armadilhas que colocaram para nos fazer cair. Levanta-nos, Senhor, quando nos derrubarem e nos traga as tuas armas de poder para enfrentarmos o inimigo de pé, pois queremos marchar pela tua verdade, lutar pela tua justiça e darmos o nosso coração para espalhar a tua paz e para todos que quiserem conhecer a tua palavra, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que derrame as tuas bênçãos sobre nós, pois precisamos vencer esta batalha e receber o teu milagre. Dê misericórdia de nós, Senhor, e nos conceda o teu perdão, pois a carne é fraca, meu Pai, e as tentações querem nos tirar dos seus caminhos. Não permita, Senhor, que as forças do mal levem embora a nossa comunhão contigo e que nos impeça de orar para ti. Fortalece-nos, Pai querido, e nos mostra que está conosco e que nada vai nos afastar da tua presença. Fecha a boca do inimigo, Senhor, que só destila mentiras. Destrói, meu Pai, com todas as ciladas, preparadas para nos atacar. Afasta-nos daqueles que nos invejam e lançam setas de ódio para nos ferir. Protege-nos de todo perigo escondido e das pessoas falsas e dissimuladas. Não nos deixe confundidos, meu Pai, e nos revela a verdade escondida por trás dos enganadores. Ajuda-nos a viver pela fé, na certeza de que o Senhor vai nos prover de tudo que necessitamos. Entra na nossa casa, Senhor, e derrama o teu poder sobre nós. Enche o nosso lar com a tua fatura. Aumenta a nossa colheita. Multiplica os nossos frutos. Abastece a nossa mesa com a tua provisão. E transborda o nosso cálice com a tua abundância. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Esaías, no capítulo 30, versículo 21. E diz assim. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz atrás de você lhe dirá. Este é o caminho. Siga-o. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser conduzidos por ti e receber a tua orientação para tudo o que fizermos. Mostra, Senhor, o caminho a seguir e nos ensina a tomarmos as melhores escolhas. Diga, meu Pai, para qual lugar os nossos pés nos levarão. Pois precisamos ouvir a tua voz. Seja o nosso abrigo, Senhor, e a nossa luz na escuridão. Seja o nosso refúgio, meu Deus, e a providência nas horas difíceis. Seja a nossa fortaleza e a nossa salvação, pois não queremos fazer nada que não seja direcionado por ti, pois queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás vido do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e nos mostra a tua vontade. Pois queremos ser guiados pelas tuas verdades e realizar os propósitos que reservou para nós. Toca nas nossas cabeças, Pai querido, e derrama o teu azeite sobre nós. Sara todas as nossas feridas e derrama o teu bálsamo de cura nas nossas enfermidades. Abençoa nossa família, meu Pai, e restaura os relacionamentos em crise. Reestrutura os nossos sonhos e reconstrói os nossos projetos. Traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Concede um emprego, meu Pai, para quem se encontra desempregado. E elimina da nossa vida tudo aquilo que não pertence a ti. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e nos faz conquistar a nossa desejada vitória. Para a tua honra e tua glória. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.